Mais uma questão, CMTV. Boa tarde Jorge Jesus, Maria na Água, estamos em direto para a CMTV. Ontem estávamos bonita. Muito obrigada. Agora que o mercado em Portugal está fechado, assim também como nos principais campeonatos europeus... Desculpa lá, ontem estávamos bonita, não, tu estás sempre bonita, mas ontem estávamos... O glamour era diferente. Muito obrigada mais uma vez. Voltando à questão, agora que o mercado está fechado não só em Portugal, mas como nos principais campeonatos europeus, sente que tem o plantel mais forte do futebol português? Não sei porquê que me fazes essa pergunta, o plantel mais forte do futebol português. Eu sei que tenho... Nós temos um plantel, estamos satisfeitos com ele. Fizemos... Temos feito ao longo destes dois anos, sempre uma tentativa de selecionar aquilo que nós achávamos que era fazer cada vez mais um plantel forte. Foi isso que fizemos, portanto, eu e o Presidente durante estes dois anos. Isto é o terceiro ano, estamos satisfeitos com o trabalho e com a qualidade dos jogadores.